Porque agora eu vou dividir tela com ela, Beatriz Benedetti, porque nós temos notícias, destaques do nosso portal RCN67. Bia, vamos falar aí de dengue, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 são os casos de dengue aqui de Três Lagoas, então a Prefeitura soltou aí como estão os casos. A Secretaria Municipal de Saúde fechou o mês de janeiro com 366 casos notificados, então aí apenas em um mês quase 400 notificações sobre os casos de dengue. Somente nos últimos sete dias foram 46 notificações. Esses últimos casos ainda aguardam a confirmação dos exames para ver se está positivo ou negativo. Mais Três Lagoas já confirmou 68 casos, então esses já estão positivos, confirmados com o resultado dos exames. De acordo com a coordenadora do setor, de acordo com a pasta, ele sempre pede pra gente tomar muito cuidado e ter essa atenção com os casos de dengue. Infelizmente os números estão aumentando. Um dos casos, um dos cuidados, na verdade, que a gente tem que ter antes de sair de casa, então eliminar tudo que pode servir de criadouro para esses mosquitos. Colocar terra nos pratinhos, ver se tem alguma torneira pingando, se tem algum recipiente pra cima, sempre virar pra não deixar água parada. Então esses pequenos cuidados que a gente tem que ter diariamente, também vendo por conta do número que está aumentando de casos aqui no município, Israel. Então realmente um alerta pra população. Verdade, Bia. Ainda mais nesse verão aí com muita chuva, né? Realmente tem que tomar cuidado. Ô Bia, mas vamos falar de cursos também, né? Temos oportunidade de cursos profissionalizantes, é isso? Sempre trazendo aqui mais oportunidades, não é, Israel? De vagas de emprego ou de, às vezes, cursos profissionalizantes. E nesse caso é do SENAC. Então aqui de Três Vagoas eles estão com inscrições abertas para dois cursos gratuitos, com um total de 10 vagas. Os cursos, ele tem início agora, no mês de março, e as inscrições devem ser feitas no SENAC, na Antônio Trajano 216. Os cursos oferecidos são assistente de pessoal com uma vaga e multiplicadores em higiene de alimentos com nove vagas. As inscrições, elas ficarão disponíveis até preencher, fazer o preenchimento dessas vagas, e podem ser feitas, os candidatos devem preencher os pré-requisitos, e podem ser feitas no edital, no site da instituição. Então, se você ficou interessado nessas 10 vagas, cursos gratuitos do SENAC, é só você entrar no nosso portal de notícias RCN67, que na nossa matéria a gente tem o link para o portal e também para o edital para ver se você preenche todos os requisitos para conseguir essas vagas. Para mais informações, claro, nosso portal de notícias RCN67, com diversas matérias e sempre notícias não só de Três Vagoas, mas também de toda a região em Mato Grosso do Sul, Israel. Tá certo, Bia, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho, nos vemos amanhã aqui no TVC Agora. Até amanhã, Israel. Tá certo.